Estamos ao vivo, boa noite galera, dia 6 de julho de 2021, tá chegando o meu aniversário Vamos ver se a internet ajuda, vamos soltar mais 400 quilos de tilápias nesse exato momento no pesqueiro varadouro Ó, mostrar pra vocês ó, pesqueiro varadouro tudo transparente ó, a balança zerada Bora que bora, soltando as tilápias, comedeiras de Santa Branca Tilápia de pertinho, top demais, olha aí ó, olha as brutas pra vocês aí ó A tilápia tá excelente, o sabor maravilhoso Lembrando que no domingo já soltamos 200 quilos, no domingo à noite, na segunda-feira o pesqueiro ficou fechado E hoje a galera moeu, graças a Deus, pesqueiro cheio, graças ao bom Deus E pra respor os peixes, dobramos a soltura, anunciamos 200 quilos, vamos soltar 400 quilos Serão 200 quilos no lago da pesca livre, inclusive está tendo noturna E mais 200 quilos no lago do Quilo e da Cota, que foi um sucesso, graças a Deus ó Não tem mais pescador nenhum, então essa soltura é pra pescaria de amanhã E é peixe com força, e é peixe todo dia, soltando ao vivo, tudo transparente no varadouro Soltando mais 400 quilos Tá escorregando aí, Dinei? Olha aí ó 54 E 700 54 e 100 54 e 100 É a primeira caixa E no varadouro é tudo transparente E a galera tá chegando E a galera tá acompanhando e tá assistindo E pesqueiro varadouro Aqui, 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 aqui Vamos na diária primeiro Vamos na pesca livre primeiro Vamos soltar primeiro na pesca livre Depois a gente solta na cota Enquanto isso, eu vou passando as informações pra vocês Pesqueiro varadouro funciona de terça a domingo, pra quem não conhece Das 6 da manhã às 8 da noite E de terça pra quarta, quarta pra quinta, quinta pra sexta, sexta pra sábado Temos pesca noturna aqui no lago da pesca livre A pesca livre, a diária, apenas 50 reais E você pesca à vontade Pode pescar de varinha Pode pescar de mulinete Pode pescar no relo O peixe que pegar leva Sem pagar mais nada E a noturna, apenas 100 reais Deixa eu limpar aqui O reflexo aqui, ó Reflexo do refletor A noturna, 100 reais Diária, 50 reais Noturna, 100 reais E o que pegar leva E temos o lago do quilo e da cota Como é que funciona? Durante a semana, de terça a sexta, exceto feriados Funciona a pesca por quilo e por cota Por quilo, 11,99 o quilo A cota, 50 reais Até 20 quilos de tilápias 20 quilos de peixe E é show de bola E cota renova automática Hoje teve gente que já passou Pegou mais de 20 quilos E já renovou automaticamente E saiu feliz da vida Olha aí, ó Segunda caixa Mais 51,5, galera Tilápias, comedeiras de Santa Branca Soltando as comedeiras agora à noite E a galera que está no noturna Que gosta do peixe durante a soltura Ei, caramba A galera que gosta de pegar na soltura Aproveita Vai, vai, vai Ele põe na caixa E a galera que gosta de pescar amanhã Durante o dia na boca Peixes tem a probabilidade maior De sair comendo Na pesca na diária Na pesca livre É liberado a pesca no relo E na pesca por cota E por quilo Não Só boquinha Show de bola Vamos lá Respondendo a pergunta do Leandro A pesca por cota 50 reais 20 quilos de peixe Pode pescar de varinha de molinete Com no máximo dois anzóis Não pode pescar no relo Atingiu os 20 quilos Passou de 20 quilos Renova a cota automaticamente Então você já Paga mais 50 E continua pescando É claro Que você pagou 50 Pegou 20 quilos Compensa você pagar mais 50 E continuar pegando Se quiser parar por aí Também não tem problema Então é isso aí O lago da diária É o lago de cima O lago menor O lago da pesca livre E o lago do quilo O lago maior O lago da cota Durante a semana Funciona quilo e cota Ao mesmo tempo E aos finais de semana Em feriados Funciona a pesca por quilo No lago maior Olha aí Qualidade Tilápia top Só trabalhamos Com tilápias De tanque rede Sabor maravilhoso Sabor incrível E é qualidade No pesqueiro varadouro E é peixe todo dia Essa semana Soltando 200 quilos Todas as noites E hoje Dobramos a soltura Graças a Deus Devido ao sucesso Da pesca Por cota Hoje saiu peixe Pra caramba Então de 200 Passamos pra 400 quilos Hoje Aí vamos lá Mais uma caixa 48 E 900 E agora Quanto foi Marquinhos? Maravilha Fabiana Obrigado E agradecendo a todos Que estão prestigiando Estão assistindo A nossa soltura Pesqueiro varadouro A gente sempre preza A transparência Então a soltura Antigamente O pescador conferia Hoje em dia Graças a Deus A internet melhorou A gente solta Ao vivo No Facebook Pra ninguém Ter dúvida Da nossa transparência Você vem no pesqueiro E você sabe Que realmente A soltura É o que é prometido Sem sobra Nenhuma de dúvidas Aqui ó Quem tá pescando Aqui Na noturna Pagou 100 reais Pra tá pescando Aqui E a diária 50 reais Como é que funciona Galera As 8 horas A gente tranca o portão Quem chega pra pescar No outro dia Fica aqui ó No corredor Aguardando na fila E as 6 horas Da manhã A gente reabre o portão Quanto que foi até agora aí Marquinho 154.5 Quanto 154.5 Foram quantas caixas 3 caixas 1 de 51 54.1 54.1 51.5 51.5 E 48.9 154.5 154 Então resta Mais 46 quilos É isso Finalizando Restando apenas 46 quilos Olha lá Só falta mais Duas tilapia 3 quilinhos Pra gente fechar 200 quilos No lago da pesca livre E aí a gente vai começar Mais 200 também No lago da cota 46 e Põe mais uma 46 E E 400 Show de bola 46 e 400 Finalizando 200 quilos Na pesca livre Tá tendo noturna hoje Você que gosta de pescar à noite Por que que é 100 reais? Porque você pesca VIP Pesqueiro sossegado Neste momento Neste momento temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pescadores apenas Uma soltura de 200 quilos Num lago relativamente pequeno Show de bola Maravilha Valtinho Sexta-feira Tamo junto Aguinaldo Será bem-vindo meu parceiro No sábado a diária Vai funcionar normal sim Rafael Olha aí Maurício e Cururu Ao vivo Tilápia na batida Saindo no relo Aqui nesse lago É liberado a pesca no relo No lago da cota É proibido a pesca no relo Na cota e no quilo O lago de baixo Então temos pesqueiro Para todos os gostos Você que gosta de pescar no relo Tem a pesca livre Você que gosta de pescar na boquinha Tem a pesca de De cota Pesca de quilo Bora galera Agora vamos começar Os 200 quilos Do lago da cota Cota e quilo Aos finais de semana E feriados Só funciona O quilo Não funciona a cota Nesse lago E é show de bola Se você tiver perguntas Pode mandar Que a gente aproveita Para responder O intuito desse vídeo É mostrar a nossa transparência Mostrar a nossa soltura Comprovar Graças a Deus A credibilidade Que sempre tivemos E é isso aí E tá aí A galera da noturna Pescaria tranquila Olha lá Saindo mais um peixe ali Dublê Dublê na noturna Olha lá João Gordura E o Paulo Henrique Olha lá Olha lá Dublê Dublê Olha lá Tilápia saindo Aqui ó João Gordura A cavala aí ó Eita ao vivo Ao vivo Olha lá Nem dá tempo De colocar A tilápia no samburá Olha lá Olha lá Já deixou a tilápia ali ó Já deixou a tilápia aí E tá aí em busca da outra Olha aí ó Essa vai pro cururu hein Essa vai pro cururu E é isso aí galera Tudo ao vivo Transparente O peixe sai mesmo Galera ó Agora já finalizamos Os 200 quilos No lago da pesca livre Agora só finalizar Mais 200 Na pesca por cota E é peixe todo dia É peixe com força É transparência É qualidade É preço acessível É pesqueiro varadouro Vamos lá Mais uma caixa agora Eita caprichou hein 62 quilos e 100 gramas 62 e 100 Essa vai pra pesca por cota Por cota e por quilo Pode vir E vamos que vamos Tudo transparente Pesqueiro varadouro Peixe todo dia É 200 quilos toda noite E hoje dobramos a soltura Em vez de 200 Estão sendo 400 quilos É top demais A cota só funciona do dia Durante o dia A cota e quilo Então essa soltura É pra amanhã E amanhã vai moer Amanhã vai moer Tá show de bola A pesca na cota Viu galera Muitos vídeos Muitas fotos Quem veio hoje Pescou na cota Não se arrependeu Limpeza de peixe Vitor Prado Temos sim meu amigo Apenas 2 reais por quilo A limpeza simples 3 reais Limpeza de filé Ou posta Já levar o peixinho Limpinho pra casa Não vai fazer sujeira Na cozinha A patroa Não vai dar bronca E tá tudo certo É show de bola Enquanto eles carregam Mais uma caixa Vamos ver a galera Vamos ver a galera pescando Galera da noturna Pesca livre Pesqueiro varadouro Valeu Vitor Tamo junto meu irmão Espero você aqui Pescando as bocudas E o nosso forte é tilápia mesmo Viu galera O pessoal pergunta É tilápia Nosso forte é tilápia mesmo De vez em quando A gente solta pacu De vez em quando A gente solta bagre Mas o forte do varadouro É tilápia Já soltamos matrinchã Pial Já soltamos Pintado Já soltamos Clárias Já soltamos Pangáceos Já soltamos Dourado Um monte de coisa Mas o nosso forte é tilápia mesmo Olha aí a qualidade Um sashimizinho Dessa tilápia É show de bola Rapaz Põe no molho shoyu Wasabi E briga pra caramba Essas tilápias Olha lá Mais uma caixa Quarenta e seis E quinhentos Quarenta e seis e meio Mais uma caixa Total geral Magrão Mais noventa e um aqui Beleza A falta noventa e um aqui Beleza Soltura ao vivo No Facebook Nos dois lagos Duzentos quilos Pra cada lago Quatrocentos quilos Transparência total É no Varadouro Você que está chegando agora Nos assistindo Uma boa noite Se quiser fazer perguntas Hoje, hein? E aí, João Gordura Cadê o Leandro? Cadê o parceiro? O parceiro está machucado Será que ele está assistindo Está machucado? Está machucado É o nosso endereço? É o nosso endereço Funcionando de terça a domingo Das seis às dezoito E a noturno E a noturno E a noturno E a noturno na pesca livre Quanto? Quanto? Vinte e cinco Dalmir, maravilha Meu parceiro Show de bola Quinta-feira Quinta pra sexta Tem noturno assim, meu amigo Ó, e provavelmente Na quinta-feira à noite Dependendo aí da galera Eu vou fazer um desafio Na quinta-noite Se tivermos Vinte pescadores Ao invés de duzentos quilos Estou falando só do tanque da diária Só do tanque da pesca livre Ao invés de duzentos quilos Na quinta-noite A gente já solta trezentos Aqui não tem tempo ruim não Quanto que falta aí, magrão? Ó, a tilápia fica no nosso aquário Já fica descansando Quarenta e um ponto lá Só falta quarenta e um? Beleza Finalizando mais uma soltura Graças a Deus Com bastante transparência aí Com todos os pescadores Soltura ao vivo no Facebook Quatrocentos quilos de tilápia hoje Lembrando que no domingo à noite O pesqueiro fechou Já soltamos duzentos quilos Reabrimos hoje Pela manhã E agora já soltando Mais quatrocentos quilos E o prometido É duzentos quilos toda noite Falta só mais quarenta e Só falta mais quarenta e um Já põe quarenta e dois aí Pode pôr quarenta e dois Morreu Aí ó Quarenta e dois de cem Finalizando quatrocentos quilos de peixe agora Duzentos quilos em cada lago Tudo ao vivo no Facebook Transparência total no Pesqueiro Varadouro E agora quem chegou chegou Quem chegou não chega mais A gente fecha o portão A galera da noturna fica pescando E amanhã seis da manhã Reabrimos o pesqueiro Se Deus quiser Mais um dia de trabalho Mais um dia de De luta e vitória E vamos que vamos Agradecemos a participação aí De quem Pôde nos prestigiar Nos assistir Esse vídeo vai para os nossos grupos de WhatsApp E YouTube E aí Pesqueiro Varadouro É peixe todo dia É peixe com força E aí E aí Aproveita E aí E aí E aí